Música 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 Eu sou o que? Sou isso! É de Cid! Na moral, quem é de Cid e faz barulho aí que eu quero ouvir É nóis! Vou cantar uma música nova agora pra vocês Quem é barqueiro aí que dá baratina na mulher? Quem é? Quem é? Vamos nessa, velho! Tem casal, tem soterra Tem baiano, tem líder Vamos todos nessa barra É uma velha no mundo inteiro Tem casal, tem soterra E baiano, tem líder Tem casal, tem soterra Tem baiano, tem líder Vamos todos nessa barra É uma velha no mundo inteiro Tem casal, tem soterra E baiano, tem líder Tira, 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 tira o pé do chão Tira, 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 tira do chão Tira, 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 tira Vai! Eu sou só parqueiro e você 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 A noite é uma criança, desconfiança O prédio não quer cuidado, os financeiros estão ligados Eu sou só parqueiro e você Eu sou só parqueiro e você Eu sou só parqueiro e você Eu sou parqueiro e você Eu sou Eu sou Eu sou parqueiro e você Eu sou a parqueiro e você Puxa porra